Tá pronto? Tá pronto? Aí não! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Muito bem garoto! Pega garoto! Pega garoto! Pega garoto! Fica! 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 Fecha! 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 Ei que foda eu faço filme! Ei! Foda eu faço filme! Foda eu faço filme! Ei! Foda eu faço filme! E eu faço filme! Sim! Toma! Aba! Obrigado.